Música Se a gente fosse olhar aquela chuva de ontem, quanto lixo não entrou no esgurro? Encontramos um oxigênio mais puro, um lugar mais gostoso, a gente poder sair e respirar melhor. O meu planejamento de aula, eu uso jornais, revistas, mapas, enfim, monto essa aula com o tema, por exemplo, estão usando um tema aí de Mata Atlântica, então eu tenho esse tema, uso, vou pesquisar, trago para os alunos. Eu acho que a aula de geografia é uma aula muito legal, bem descontraída, o professor explica bem, eu acho que é muito bacana. Ele ensina o que é verdade mesmo, ele ensina o que acontece no meio ambiente. Hoje, para ser professor, digo nem só eu, mas todos, tem que ter um dinamismo muito grande, uma criatividade muito grande, uma pesquisa muito grande. Então eu estou falando da Mata Atlântica, onde é, professor? É na Serra do Mar, é ali, é ali. Ah, é onde vai para Santos? Então você tem que pesquisar muitas coisas, estou citando um exemplo, mas muita coisa você tem que pesquisar para eles entenderem. Por ser uma coisa mais atual, eles estão vendo, porque eles estão acompanhando a realidade. Eles estão vendo hoje, por exemplo, o Rio Tietê está sujo, eles estão acompanhando. E na proposta, o tema, por exemplo, que nós estamos atuando hoje, que é Mata Atlântica, que é meio ambiente, que é reciclagem. Então isso eles estão acompanhando, que é o dia a dia deles. O domínio natural estava falando da Mata Atlântica, pois isso aqui é um tema para a gente discutir. Eles me trazem matéria. Me trazem, olha professor, eu vi isso, eu vi aquilo. Olha, na rua eu encontrei saco de lixo que ia entrar no esgoto e que ia sair no rio. Então, quer dizer, eles já começaram a visualizar a situação. Nesta escola, nós temos uma sala ambiente, temos mapas numa sequência. Nós temos ali um projeto que foi Navega São Paulo, que eles foram visitar o Rio Tietê, agora em junho. Nós temos mapas que mostramos para eles o que é o estudo da geografia, onde eles estão localizados. Você consegue mostrar o mundo para ele dentro da sala de aula. E isso eu acho que está dentro da proposta e foi uma coisa certa da proposta. Foi uma coisa que o aluno, quando ele sai daqui e vai para a história, vai para a ciência, ele está dentro da... Ele acompanha o... Poxa, que legal, é isso assim. Você nota, por exemplo, que aquela decorativa, que na geografia anterior, é de decorar, não é? Vou decorar tudo, os pontos cardeais, vou decorar isso... Isso acabou. Você aprende a geografia. O que é isso aí? Obrigado.